Comumente, as pessoas misturam introversão com timidez. E por vezes, também olham pessoas extrovertidas e consideram que elas são cheias de energia pela forma como elas interagem com as outras pessoas. Mas será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona? O vídeo de hoje é sobre introversão ou extroversão. Onde você se encaixa? Vamos começar conhecendo as características das pessoas introvertidas e das pessoas extrovertidas. Uma característica chave para você identificar em que lado você se encaixa é o seguinte. Se você gosta de ficar sozinho quando está cansado, depois de um dia de trabalho, porque você quer refletir, quer ficar com seus pensamentos, planejar as coisas, você quer se organizar por dentro e quando você faz isso, você se sente energizado para depois voltar a interagir com as outras pessoas, você tem características mais de introversão. Por outro lado, se depois de um dia de trabalho em que você está cansado ou cansada, e aí você fica pensando que não vê a hora de se reunir com os amigos para bater papo, beber alguma coisa e se divertir, ou seja, para você se energizar, você precisa das relações com as outras pessoas, você tem características mais de extroversão. Então, pessoas introvertidas tendem a ter um alto nível de energia focada para dentro delas. E isso faz com que essa energia seja utilizada para elas pensarem, planejarem, organizarem as coisas que precisam fazer, aprofundarem temas, ficarem refletindo sobre coisas. Enquanto as pessoas extrovertidas, geralmente estão conversando, interagindo. Por exemplo, uma pessoa extrovertida, se ela quer pensar sobre um tema, ela conversa com alguém sobre um tema. Ela não pensa para depois falar, ela fala e vai pensando em cima do que ela está falando. É mais ou menos assim, a boca fala primeiro e a cabeça vai pensando sobre o que a boca está falando. A pessoa introvertida é o contrário. Primeiro ela pensa bastante e quando ela fala, ela fala aquilo que já foi pensado. Então, são características diferentes. Essa distorção que se faz de achar que pessoas extrovertidas têm muita energia, porque elas sempre estão, uhul, vamos lá, vamos fazer e tal. Na verdade, é porque é o que aparenta, o que a gente enxerga. Mas as pessoas introvertidas também possuem energia, só que elas se manifestam de formas diferentes. Enquanto a pessoa extrovertida, aquela energia aparece quando ela está se relacionando com os outros, fazendo planos de que nós vamos sair, vamos fazer essa viagem, vamos fazer um jantar. A pessoa introvertida usa a sua energia para planejar como vai fazer, ficar imaginando, refletindo se aquilo é bom ou ruim, os prós e contras, etc. Então, ambos têm energia, mas se manifestam de forma diferente. Você pode perguntar assim, Gilberto, mas é possível ser um pouco introvertido e um pouco extrovertido? Bom, essa é uma pergunta interessante. Imagine você o seguinte, a introversão ou extroversão está ligada à forma como nós nos energizamos. Pessoas que são muito extrovertidas vão preferir sempre estar se relacionando com outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa assim, se você colocá-la para tomar conta de um estoque, ficar contando mercadoria, ela vai ficar deprimida, ela não vai suportar esse emprego. Por outro lado, uma pessoa que é muito introvertida e que precisa ficar mais tempo com ela, se você colocá-la para ficar atendendo o telefone, interagindo com pessoas, numa recepção, recepcionando pessoas, elas não vão suportar isso. Então, na verdade, são pessoas que podem ter um perfil muito mais extrovertido, outras pessoas podem ter um perfil muito mais introvertido, mas há aquelas que estão mais próximas e conseguem navegar bem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Essa mistura pode ser medida, inclusive hoje, com vários testes que existem, eu não vou falar o nome deles aqui porque eu não vou fazer propaganda para essas empresas por uma questão ética, porque se eu falar o nome de uma e não citar a outra, acabo não sendo ético. Mas existem hoje várias empresas que oferecem sistemas para você verificar se você é mais introvertido ou extrovertido, mas eu vou te dar uma dica simples. Pense sobre essas características que eu abordei aqui no vídeo, elas são as principais. Se você gosta de se energizar ficando sozinho, a sua característica é mais introvertida. Se você gosta de se energizar interagindo com outras pessoas, a sua característica é mais de extrovertida. Agora, tem uma questão. E a tal da timidez? É a mesma coisa que introversão? Não. A timidez não é um traço de personalidade, como introversão e extroversão. A timidez é uma distorção emocional. O que pode acontecer é o seguinte, uma pessoa tímida, mas que na verdade é extrovertida, ela morre de vontade de interagir, de estar em festa, falando com as pessoas, mas ela tem um bloqueio que faz com que ela não se permita interagir com pessoas diferentes, fazer coisas diferentes. Uma pessoa tímida, que é introvertida, se sente mais confortável, porque assim, ela é tímida e ela vive no mundo dela. Mas mesmo os tímidos e introvertidos também têm um mínimo de necessidade de interagir com outras pessoas. Então, uma pessoa que é tímida e introvertida, o que pode acontecer? Pode ser uma pessoa muito inteligente, capaz intelectualmente de pensar em coisas incríveis, mas não consegue se expressar e interagir com outras pessoas para demonstrar o seu potencial, para fazer uso do seu potencial. Mas esse já é o tema do próximo vídeo. Na semana que vem, quarta-feira que vem, o vídeo vai falar sobre como superar a timidez. Te espero lá, hein? Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!